Você faz a sua alimentação limpa com comida de verdade 95% do tempo e pode ser mesmo que você faça uma estratégia low carb ou cetogênica, como eu faço. Porém, o que acontece quando você sai da linha, quando você decide fazer uma exceção da dieta? Será que uma única exceção da dieta, por exemplo, uma refeição num rodízio de pizza, pode atrapalhar seus resultados de longo prazo? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, e aqui a gente traz ciência para você, para você viver num estilo de vida saudável, muito além daquela nutrição arroz e feijão, daquelas recomendações tradicionais de comer a cada 3 horas e esse tipo de coisa. Em vez disso, a gente traz estudos científicos, informações atualizadas sobre low carb, cetogênica, jejum, receitinhas e muito, muito mais para ajudar você a ficar no controle do seu corpo. E hoje a gente vai falar sobre o que você não deve fazer o tempo todo, mas que você talvez possa fazer ocasionalmente, que é um dia do lixo, uma refeição livre. A gente vai mostrar um estudo que avaliou como que isso impacta a saúde e a boa forma das pessoas. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal, já aperta o botão do like, aperta o botão de se inscrever, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você e vai ser um prazer ter você aqui com a gente nessa comunidade de tanquinhos e tanquinhas que não para de crescer. Mas vamos falar do estudo científico em questão. É um estudo que foi feito no Reino Unido, onde pegaram alguns homens de 22 a 37 anos e os fizeram comer pizza. Bom esse estudo, né? Você ser pago para comer pizza. E o objetivo era avaliar exatamente isso, o que acontece quando você exagera na pizza. Para isso, dividiram as pessoas em dois grupos. Na verdade, as mesmas pessoas fizeram as duas partes de experimento em momentos diferentes. No primeiro grupo, eles tinham que comer até ficar confortavelmente cheios, saciados. É o que você comeria, por exemplo, se pedisse uma pizza, dividisse num jantar com a sua família, por exemplo. E no segundo grupo, eles comeram até não conseguir comer outro pedaço, até ficar desconfortavelmente cheios. Era como você ir num rodízio de pizza e comer determinado da prejuízo para o restaurante. Vamos ver o que aconteceu nesses dois grupos. E no estudo, eles comeram esse tipo de pizza aqui. A Domino's Original Cheese & Tomato Classic Crust Pizza. Tem os dados dela no estudo e são os mesmos que esse aqui de maneira mais visual. Esses dados aqui, para pegar mais ilustrativamente, eu peguei do aplicativo MyFitnessPal. É um aplicativo que ajuda você a montar um diário alimentar e ver quanto você está comendo de carboidratos, proteínas, gorduras. A gente fez um vídeo completo ensinando como que usa. Se você quiser saber, digita aqui o vídeo do aplicativo, o vídeo do MyFitnessPal que eu mando para você. Mas olhando no gráfico de pizza que tem aí, a gente pode ver que mais ou menos metade das calorias vem dos carboidratos. Uns 35% vem das gorduras e o restante, uma menor quantidade de todas, vem das proteínas. Você pode notar que essa distribuição de macronutrientes, sem falar da qualidade deles nem nada assim, é bem parecida com a dieta ocidental padrão. A dieta que a maioria das pessoas no mundo ocidental acaba consumindo. E obviamente bem diferente do que alguém que faz low carb ou cetogênica faria. Se você não sabe a diferença de low carb e cetogênica, comenta aqui embaixo, low carb ou cetogênica, que eu te mando um vídeo explicando essa exata diferença. Mas o que aconteceu? Então, no primeiro grupo eles comeram até ficar saciados. E aí, esse grupo comeu mais ou menos 1500 calorias dessa pizza aí. É o que muita gente em low carb ou cetogênica comeria no dia inteiro, talvez 1500 calorias. Só que com muito mais nutrientes, mais proteínas, enfim, mais coisas boas para o seu corpo. Então, você talvez comesse isso num dia todo de low carb e essas pessoas comeram isso em 16 minutos. Só com pizza. Você acha que foi isso bastante? Então, escuta o que a galera do segundo grupo comeu. Eles comeram mais de 3000 calorias numa única refeição só com essa pizza. E mais de 360 gramas de carboidratos, em média, nessa uma refeição. Isso é mais carboidrato do que eu como numa semana inteira de dieta cetogênica. Aliás, se você não sabe como montar pratos para essa estratégia, vou te convidar a escrever aqui embaixo o Guia de Pratos Cetogênica, que eu te mando um vídeo com mais de 70 opções de pratos para você começar aí a sua estratégia cetogênica do jeito certo. Vendo que tem muita comida boa e gostosa que você pode comer. Então, a gente percebe que o segundo modelo de você comer até ficar cheio, realmente cheio, sem conseguir comer mais, é muito mais brutal do que você só comer até a saciedade. Eles comeram o dobro de calorias. Então, para você ter uma noção de como eles comeram tanto, eles entravam numa sala, ficavam aí sentados num cantinho, olhando para a parede, tipo de castigo. Só que aí, eles levantavam a mão, vinham o pesquisador, davam um pedaço de pizza, eles pesavam um pedaço de pizza, tinham que anotar quanto tinha o peso daquilo, comiam, quando terminavam, levantavam a mão, acontecia tudo isso de novo, múltiplas e múltiplas e múltiplas e múltiplas vezes. Tudo para garantir a precisão dos dados científicos usados no estudo. E qual dos dois grupos você acha que levou mais o açúcar no sangue? O grupo 1 ou o grupo 2? E a resposta é nenhum dos dois. Na verdade, o açúcar do sangue dos dois grupos elevou praticamente a mesma coisa. Mas, senhor Tanquinho, como isso é possível? Isso é possível? Porque o grupo que comeu o dobro do outro, o grupo do dia do lixo, teve uma elevação de insulina 55% maior. A insulina é um hormônio com muitas funções no nosso corpo e uma delas é regular o nível de açúcar no sangue. Então, para essas pessoas do grupo brutal, a insulina fez o seu papel e manteve os níveis de açúcar no sangue não muito fora do que a galera que comeu metade do que eles comeram, né? Você não pode esperar uma elevação de 55% a mais da insulina e achar que nada vai acontecer com essas pessoas. Então, que tipo de efeitos aconteceu com o pessoal do dia do lixo? Eles declararam maior letargia, aquela lezeira que dá depois de comer bastante. Eles também se declararam estar mais cansados e mais sem energia depois dessa refeição. O que vai exatamente contra aquela ideia de que a gente precisa comer carboidratos para ter energia. Eles comeram mais carboidratos e ficaram se sentindo super cansados. Na verdade, você sentir mais energia o tempo todo, de maneira constante, é um sinal de que o seu corpo está queimando gordura. A gente fez um vídeo sobre isso. Comenta aqui embaixo sinais da queima de gordura que eu te mando esse vídeo respondendo o seu comentário. Porque daí você vai ver não só esse sinal, mas outros quatro sinais que são bem indicativos de que o seu corpo está usando a gordura como combustível. E até os batimentos cardíacos se elevaram. Ou seja, foi um trabalhão para o corpo digerir essas 3 mil calorias, sendo metade de carboidratos de uma única vez, né? Não foi um trabalho fácil, mas o corpo aí fez o seu papel, estava digerindo e a insulina atuou também e manteve os níveis de açúcar no sangue regulados. Porém, é muito importante a gente fazer um alerta agora. No estudo, eles usaram homens jovens e saudáveis. E com isso, eles conseguiram usar a insulina adequadamente para manter o nível de açúcar no sangue relativamente regulado. O efeito provavelmente seria muito, muito diferente se você pegasse pessoas, por exemplo, que são resistentes à insulina. Então você percebe que mesmo pegando pessoas saudáveis e aparentemente sensíveis à insulina, eles já têm aí alguns efeitos adversos de comer essa quantidade brutal de calorias e carboidratos de uma única vez. No entanto, se você pegasse pessoas que não são sensíveis à insulina, por exemplo, diabéticos, pré-diabéticos, ou pessoas com comecinho aí de síndrome metabólica, o que quer que seja, você veria outros resultados. Provavelmente, o nível de açúcar no sangue seria muito maior e elas teriam ainda mais sintomas colaterais aí, ainda mais efeitos dessa comilança exagerada, desse dia do lixo rico em carboidratos da pior qualidade possível, né? É pizza, a gente não está falando de batata doce. Então, se você se encaixa mais nessa segunda descrição, né, de uma pessoa que tem alguma resistência à insulina, que não lida tão bem com a insulina no seu sangue, que tem alguma dificuldade em regulação da glicose, esse tipo de coisa, é mais interessante você provavelmente não fazer exceções, não fazer dias do lixo américos, pelo menos enquanto você não regularizar isso. Porque a verdade é que uma estratégia baixa em carboidratos, como a low carb ou a dieta cetogênica, elas podem sim ajudar a reverter essa resistência à insulina. E vai ser interessante você, nesse primeiro momento, que está buscando essa reversão, não fazer essas exceções brutais. Até por isso que nos primeiros 30 dias do nosso programa Guia Dieta Cetogênica, o Rony e eu, que desenvolvemos esse programa passo a passo, a gente propõe que você não faça exceções, que é para ajudar nas adaptações enzimáticas e hormonais que acontecem durante uma fase estritamente cetogênica. E aí, depois dos 30 dias, a gente ajuda você a colocar as exceções de maneira correta para que você não engorde, você não ganhe peso, você não tenha efeitos muito ruins desses dias do lixo. Esse programa é muito completo, centenas de pessoas já participaram dele, estão muito satisfeitas e está disponível aqui no primeiro link da descrição. Lê a página lá, vê se tem sentido para você o que a gente promove lá, que é você emagrecer, comendo comida de verdade, sem passar fome, e aí vai ser um prazer ajudar na sua transformação, se você quiser participar desse programa. E tem duas conclusões, então, que a gente pode tirar justamente desse estudo. A primeira, de ordem mais prática, é que se você for fazer uma exceção na sua dieta, você pode comer até ficar confortavelmente cheio, né? Que foi o primeiro grupo, já vai comer bastante calorias e carboidratos, mas vai ser uma sensação melhor do que toda aquela letargia e toda aquela elevação de insulina e de batimentos cardíacos e todos os efeitos adversos desse grupo brutal que se forçou a comer. Então, se for fazer uma exceção, faça até você ficar feliz. Não precisa se sentir na obrigação de dar prejuízo no rodízio de pizza. Essa é a primeira implicação. E a segunda, que é bem interessante, é que se você tem um estilo de vida saudável, como é o caso aí dessas pessoas jovens que eram sensíveis à insulina e tal, você percebe que uma única refeição fora do normal não acabou com a saúde deles, né? Não vai tirar todos os seus benefícios se você fizer um mês certinho de dieta e depois fizer uma refeição livre, mesmo uma refeição do lixo mais pesada como o grupo 2. Em vez disso, em vez de pensar em termos de, ah, uma única refeição, eu joguei tudo por água abaixo, não é um único evento que determina a sua saúde, e sim um processo que você faz na maioria dos dias na maior parte do tempo. Então, saiba que não adianta treinar uma vez por mês e querer ter resultados, nem comer saudável uma vez por mês e querer ter resultados. Em vez disso, faça o que é saudável a maior parte do tempo e as exceções, quando acontecerem, vão se ajustar naturalmente, porque você está num estilo de vida saudável. Então, a ideia aqui foi te mostrar esse estudo bem interessante e também te mostrar o que acontece com o seu corpo quando você faz uma exceção, além de dizer que você pode ficar tranquilo se elas acontecerem, se você já estiver num estilo de vida saudável. Aqui na sua tela, a gente deixou um outro vídeo pra você, é um que fala o que você pode fazer depois da exceção, depois da jacada, pra voltar ao rumo da melhor maneira. E também tem um tanquinho aqui na tela pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e ver mais vídeos com a gente. Como eu já falei, o programa Guia de Atecetogênica, é o primeiro link da descrição que a gente se fala lá dentro ou na semana que vem aqui no nosso canal. Forte abraço do Sr. Tanquinho.